Tem silêncio que dói Tem silêncio que salva Tem silêncio que a nós O meu primeiro contato com música, que eu lembro, é através do meu pai. Quando eu penso nisso, eu lembro de uma imagem. Ele sentado na beiradinha da cama, eu sentado no chão, ele pegando o violão e ele fazendo um acorde de ré maior, fazendo aquele tchan, 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 tchan. Aquela brincadeirinha ali com acorde. Tem filme Super 8, eu dançando nem Mato Grosso. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobis. E eu cantando, falando essas coisas todas, pequenininho. Eu gostava desse universo já. E, óbvio, eu sonhava que a música que eu estava escrevendo ali era capaz de chegar em Marte. De mais, galera, 15 anos. 15 anos é foda. Puta que pariu, caminhada pra caramba. Um monte de coisa rola, um monte de coisa aconteceu, coisa boa, saudade. Coisas fantásticas na nossa vida. Aprendizados à torto e à direito. O que não foi bom a gente tem como aprendizado, pra amadurecer. Lindo, galera, 15 anos. Demais. Eu assistia as coisas do Simon e Garfield, dos Rolling Stones, dos Beatles, do Raul Seixas, do Legião. Eu era essa criança, esse adolescente que foi crescendo, vendo secos e molhados. Tipo, eu queria, lógico, tocar pra ginásio lotado, não sei o quê. Mas toda essa experiência que eu fui contando, ela acontecia paralelo à realidade. E a realidade era o quê? Eu era um moleque que morava numa família em Osasco. Estudava na Fundação Bradesco, onde você estudava praticamente pra sair dali já meio que trabalhando no banco. Teve um momento que eu falei assim, caramba, cara, eu saio de casa pra trabalhar, tá escuro. Eu vou, fico dentro de um departamento, fazendo umas coisas que não dizem respeito a mim. E eu saio daqui, já é o fim da tarde e já tá escuro de novo. Eu não vejo mais o sol. Uma vez eu tava conversando com o meu chefe, assim, ele falando comigo. E eu comecei a ouvir a voz dele como se fosse a professora do Snoopy. E ele se desfocou e eu foquei, assim, por trás dele na janela. O sol daquela quatro e meia, cinco da tarde, aquele sol. Falei, cara, eu nunca mais vi o sol. Acabou. Eu não tenho que estar aqui. Eu queria conversar uma coisa muito importante. Eu não quero mais trabalhar aqui. Eu quero trabalhar com música. Ele, poxa, mas é uma coisa difícil. Falei, eu sei. Eu vou viajar, eu vou trabalhar lá fora, de garçom, tocando também. E eu não queria fazer minha vida fora. Eu queria ter esse período, essa experiência, angariar um capital e voltar pro Brasil. Pra cantar em português. Pra falar as coisas que eu sentia que precisava falar. Pra viver essa história. Então, naquele momento que eu comecei a ver e eu desfoquei ele e viu. Aquele ali foi assim, ó. É uma chavinha. Acabou. Acabou. Aqui não mais. Tinha aquelas dúvidas, pô, é isso mesmo, não é. Então, isso tudo ia minando a gente. Esses momentos de perda. Esses momentos de não deu certo. Momento de não glória. O primeiro, o segundo, o terceiro. Você fala, meu, é quando você se sente aquele pedacinho de nada ali. Que você fala, cara, já deu tudo errado. Agora só pode dar certo, né? É uma frase do Sérgio Vasco. Você fala, agora que já deu tudo errado, tem tudo pra dar certo. É isso. A gente não pode ter essa pressa de que a coisa vai acontecer já. Mesmo que você acredite piamente nisso. Às vezes o timing não foi esse. Vamos tentar ali, em outro lugar, com outra galera. Outro arranjo, outra cor, outro movimento. É isso. 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 E aí E aí E aí